Olá, tudo bem? Aqui é a Cláudia do Vôlei. Estamos juntas nessa jornada aqui no Mulheres Conceito, junto com a Lorena, minha querida amiga. Agradeço muito sempre o teu incentivo, você, né? Pra nós é uma inspiração e nós caminhamos juntas aí, juntas com essas mulheres lindas que estão aqui também. E eu quero partilhar um pouco sobre o meu trabalho. Vocês sabem que eu sou profissional de educação física, eu trabalho com aromaterapia da Doterra, sou consultora de aromaterapia. Tenho uma formação em quinesiologia pelo Colégio Internacional de Quinesiologia, que cuida da saúde física através dos músculos. Então, é uma inovação incrível pra gente fazer os testes com a pessoa e saber o que o corpo dela precisa, como é que nós podemos estar cuidando de cada pessoa. E o meu foco muito forte são os três pilares, que é a atividade física, alimentação saudável e a saúde emocional. Então, eu quero lembrar pra vocês, aquelas que ainda não conhecem, não me conhecem com esse trabalho da Doterra. E eu trabalho com a Doterra, que são os óleos essenciais, a aromaterapia da Doterra, que é sensacional. Então, eu venho me preocupando muito com as pessoas em função agora desse inverno, na questão da rinite, sinusite, asma. A gente tem um óleo essencial que é fantástico, que é o Brief. Ele é um óleo que atua diretamente na parte respiratória. Então, se você tiver na tua família alguém que tenha rinite, sinusite, asma, não vá pro remédio direto. O remédio, ele ajuda em alguns momentos. Eu não sou contra. Eu acho que tem momentos que a gente precisa dar um choque no nosso corpo. Mas eu vejo muita, muita gente usando indiscriminadamente a medicação, tanto a parte respiratória como na parte estomacal. Quem usa os prazol aí direto, vocês sabem que ao longo do tempo ele causa demência. As pessoas não têm noção do mal que fazem quando usam indiscriminadamente as medicações. O remédio é um avanço da medicina, certamente ele ajuda muito o ser humano, mas nós estamos em tempo de voltarmos a utilizarmos mais a natureza para a nossa vida, para termos uma saúde natural. Eu sempre ditei por isso. Saúde natural. Nosso corpo mesmo se refaz. E agora a gente tem esse suporte. Aqui no estômago é o Zengeste. Zengeste, ele substitui totalmente algumas outras medicações. Com o tempo você vai utilizando naturalmente, vai percebendo que você vai melhorando e vai havendo uma diminuição. Então isso tudo é a experiência, é a vivência de cada um. Obviamente se você tem um médico te acompanhando, que é importante. Se você está tomando um remédio, você deve ter um aval do médico. Não tome remédio sem ter uma prescrição médica. Outra área que nós estamos cuidando demais é a área da parte da ansiedade, depressão e tudo com o lavanda e o frankincense, que é o olíbano. São dois olhos maravilhosos, que estão fazendo uma grande diferença na saúde, trazendo equilíbrio. Eu mesmo tive uma experiência maravilhosa com o frankincense no ano passado. Ele me trouxe para o centro, para passar por tudo isso que nós estamos passando, com equilíbrio, com lucidez. Trabalhando muito, muito. Todo mundo está passando por essa situação. Então esses olhos essenciais, eles têm ajudado demais a nos mantermos em equilíbrio. Então se você quiser alguma informação, me chame aqui pelo WhatsApp mesmo. A gente faz uma consulta de bem-estar pelo vídeo e eu te oriento, te oriento na parte de atividade física. Incluo atividade física no seu dia a dia. Procure fazer alimentação orgânica, se for possível, porque aí o nosso corpo vai se fortalecendo da saúde vital. E para a área emocional, então os olhos essenciais e uma respiração, uma meditação. Ok? Então uma bela semana. Estou aqui, se você quiser conversar um pouco mais, me procure. Vai ser uma honra cuidar de vocês. Um beijão, um beijão. Obrigada. Obrigada, Lorena, por estar sempre aí com a gente e nos incentivando. E juntas a gente sempre vai cuidando de outras pessoas, que o objetivo de nossa vida é impactarmos positivamente as mulheres e termos aí uma vida mais equilibrada. Um forte abraço. Até mais.